Na última terça-feira, um amigo meu, colega de trabalho, me fez uma ligação, uma confissão e um grande pedido. E é óbvio que a gente atendeu. Há muitos anos aqui na Gazeta, ele trabalha como jornalista esportivo, um dos mais conceituados na área. Chico Lang resolveu abrir o jogo e contar pra gente um dos seus maiores segredos. Se não for o maior. Bom dia, Chico. Olha, muito obrigado por você ter me atendido, ter marcado essa entrevista, porque realmente é uma coisa que está me incomodando. E eu acho que o público tem que saber a verdade. Sou uma pessoa muito transparente e já estou com isso na garganta, engasgado há muito tempo. Você sabe muito bem que eu sou aqui comentarista, já fui apresentador do Mesa Redonda. Ela estava meio passando uma certa necessidade econômica, quando eu fui chamado pelo Clodovil. Clodovil finado, Clodovil que Deus o tenha. Aí o Clodovil virou e falou pra mim, chegou o seguinte. Eu acho que você tem uma tendência artística. Ele criou um personagem que era um personagem feminino. Eu falei assim, tá bom, então vamos lá. Aí ele me deu um script e tal, e eu acabei aceitando. Rubinho, eu vou fazer uma revelação pra você e pro seu público também. Eu quero que todo mundo saiba que há 15 anos, além de repórter esportivo, além de ser comentarista esportivo, participar do Mesa Redonda, ser chefe de reportagem de TV Gazeta, eu também sou a mama brusqueta. Fim. Falei. Fim. Falei. Eu trabalhei no programa Mulheres durante dois anos e eu nunca ia imaginar que isso seria verdade. É óbvio, né? A rádio pião rola solta, buchicho, a gente sempre ouve por aí, mas essa teoria sempre me pareceu conspiratória demais. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Eu pedi, então, que Chico Lang, ou melhor, mama brusqueta, me mostrasse um pouco da sua rotina na Gazeta. Bom, Chico, na verdade, então, como você estava me explicando, só o pessoal da sua maquiagem que sabia isso? É, o pessoal, a Egli, que é a minha cabeleireira, né? E o Diogo, que é o meu maquiador. E a superintendência, evidentemente, e o finado Clodovil, além da Kátia, né? São os únicos que sabem que eu, na verdade, sou o Chico Lang e mama brusqueta. E essa maquiagem, Diogo, ela é uma maquiagem de efeito especial, né? Ela é um pouco mais difícil de ser feita, mais demorada até, para que aconteça uma transformação de verdade, né? É, uma transformação não. São várias transformações, porque é de Chico para mama e de mama para Chico. O Diogo e a Egli foram os vencedores de um processo seletivo que durou um mês e meio e envolveu 67 profissionais de beleza. E os dois foram contratados especialmente para esse projeto. O Gazeta Esportivo é colado no Mulheres, então tem que ser muito rápido. É assim. Essa barba, você pode puxar que não sai, mas é por causa do Diogo. O Diogo que inventou esse negócio, que gruda na pele. Para colar a prótese que a gente usa nele, a gente testou em torno de 35 colas. A pele não aceitava de jeito nenhum. Aí acertou só uma só, que eu não posso dar o nome, não posso revelar. Quando eu vou para o ar, nem parece que eu tenho o camanhaque, porque dá para tirar e fazer a maquiagem da mama. Vê só, difícil ser maquiadora, não é fácil não. E para garantir o segredo de tudo isso, a TV Gazeta fez questão de criar um contrato de sigilo absoluto, assinado por todos os envolvidos. Assinei eu o contrato porque, enfim, a gente quer, a gente ama ele, né? A gente gosta do Chico de qualquer jeito, a gente quer ver ele feliz. A transformação do Chico em Mama Brusqueta demora em média 5 horas. E pela primeira vez na história, a gente tem acesso a esse momento. Quando eu fico pronta, tudo muda. Volta a voz, vem o sotaque. Comigo é assim, né? Pacote completo. A única coisa que eu não consigo mudar é a minha paixão pelo Corinthians. Volta, Carlito Teve! Volta! Você ama uma busqueta, para mim, é bom. É legal pra caramba, porque eu conheço gente, eu ajudo as pessoas. Olha, já faz anos que eu falo pro Chico Lan que ele devia se abrir, sabe? É chato, né? Quando a pessoa é de um jeito e, de repente, tem sempre que ficar mostrando que é de uma forma diferente. E o melhor é que agora a gente pode ver o quão feliz ele tá. Acho que não tem nada melhor na vida do que a gente ver uma pessoa que a gente gosta cada vez mais feliz. Tô super contente. Mas agora, última pergunta. É Mama Brusqueta ou é Chico Lan? Bom, olha, vou te contar uma história. Há uns anos mais atrás, mais ou menos, eu tava na casa do Flávio Prato. Eu tava fazendo um churrasco lá e tal. E eu já tinha pensado muito sobre isso, já tinha na minha cabeça alguma coisa sobre isso. E a Marianinha, que era dona da casa, inclusive, trouxe um álbum. A gente ficou vendo umas fotografias antigas e tal. De repente, cai uma folha de papel daquele álbum e eu vou olhar. E era um poema, que eu tenho certeza que você gosta muito também. Eu sou vários. Há uma multidão dentro de mim. Na mesa da minha alma sentam-se muitos. E eu sou todos eles. Clarice Lispector, né? Clarice Lispector. Fico assim.